Um homem foi assassinado pelo próprio funcionário durante uma conversa na zona rural de Santa Rita do Itueto. Uma outra pessoa ficou ferida depois de ser atingida por disparos. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele tem detalhes pra gente aqui, né, saber sobre o autor, que depois da informação que chega, parece que ele foi encontrado morto, é isso, Miguel? Foi isso mesmo, Nico. Este caso vem do córrego Nossa Senhora das Graças e aconteceu nessa segunda-feira. Pois bem, a polícia militar explicou o seguinte, que patrão e funcionário conversavam e o patrão teria se abaixado para pegar algo no chão. Momento em que o funcionário de 41 anos sacou a arma e efetuou cerca de três tiros contra o homem. O homem morreu no local. Depois disso, o homem que atirou se afastou dessa área e efetuou outros disparos que acertaram um vaqueiro, também outro funcionário da empresa. Essa pessoa atingida, de acordo com o boletim de ocorrência, foi atingida de raspão no braço e na cabeça e foi encaminhada para um hospital na cidade de Resplendor. Consta no boletim de ocorrência que ela não corre risco de morrer. Só que a polícia militar foi ao local, fez os primeiros levantamentos e momentos depois foi informada de que um corpo havia sido encontrado em uma ribanceira próxima à fazenda. Ao chegar em um local, a polícia constatou que se tratava do homem que matou o patrão. A linha de investigação é de que o atirador tenha cometido suicídio. Isso porque foi encontrada a arma na mão dele e a posição na mão também. A polícia militar informou que foi um tiro na cabeça. Portanto, os dois corpos, após os trabalhos da polícia civil, os trabalhos policiais, os dois corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Este caso vem do córrego Nossa Senhora das Graças, zona rural de Santa Rita do Itueto. Eu volto com você. Pertinho de nós aqui, né, Miguel? Que tragédia, né? Que tragédia. Contornos de... 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 de filme, né? Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui. Miguel Brás. Misericórdia. Misericórdia. Obrigado.